Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui com mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da caçadora que atira a darde tranquilizante. Isso mesmo, vamos falar a respeito dela. É um acessório que a gente faz sob encomenda para as nossas caçadoras. Então vamos lá que eu vou colocar uns detalhe por detalhe aqui para vocês para vocês ficarem entendidos desses acessórios, beleza? Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer que isso aqui é a caçadora leve, tá? É a nossa arma de melhor custo-benefício. É a arma que dá para você customizar ela demais da conta, ou seja, você faz o que você sonhar com essa arma aqui, tá? Ela aceita muita customização, inclusive aceita customização para tirar dardos, tá bom? Então é uma caçadora que tem o cano de 12 polegadas, supressor sobre cano, tá? Percursor de 3.5 milímetros, rende em média 30 disparos, tá? Se você colocar chungo pesado, chega até 68 joules, 65 joules, sim, o cano dela é preparado para tirar chungo pesado. Tem várias configurações essa arma, essa arma aqui é show de bola. Mas vamos falar a respeito do kit de atirar darde tranquilizante, vamos lá. O que é o kit de atirar darde tranquilizante? É um cano, tá? Feito sob encomenda para tirar o dardo que o cliente envia para a gente, tá bom? Então ele é feito sob encomenda. Esse cano ele tem 70 centímetros, ele é de inox, é polido, mas pode ser feito de outro material também. Mas esse caso aqui foi feito de inox. Pode ser, por exemplo, alumínio também, ou pode ser também azucarbono, não importa muito. Interessa que seja polido para não danificar o dardo tranquilizante, tá? Baseado nos dados que ele nos enviou aqui, mandou vários dados para a gente. Olha só a quantidade de dardo que tem. Vem até um alicate aqui que eu não sei nem para que serve, mas tem um alicate aqui também. Então, baseado no que ele enviou para a gente, a gente faz o produto, ok? Então vamos lá, ó. Vamos aqui à seringa. Então ele enviou certinho a seringa aqui para a gente, essa seringa aqui de 5ml, da Minijet. Eu acho que isso aqui deve ser até importado, esse produto aqui, mas vamos lá. Aqui atrás vem um local para você colocar a pena. É isso aqui que interessa para a gente fazer o produto para vocês, tá? É esse desenho aqui, é essa a grossura da seringa. Inclusive ela está até meio empenadinha por ser plástico, né? Mas está aqui, é isso aqui que interessa. Por quê? Baseado nisso a gente faz o dardo de treinamento, tá? Já está pronto aqui. O dardo de treinamento a gente faz de alumínio. Faz alumínio aqui, ó, perfeitinho. Está na mesmo tamanho, olha só, do mesmo tamanho, do mesmo diâmetro e colocando aqui também para você utilizar a mesma pena. Então está aqui a mesma pena. Então aqui você tem um dardo tranquilizante de treinamento. Na ponta a gente faz um furo com rosca para você colocar um parafuso de acordo com o peso que você quiser. Esse parafuso é para dar mais peso na frente para o dardo de treinamento ficar mais estável. Mas provavelmente não vai precisar colocar o parafuso aqui. Então está aqui. Então vamos pegar aqui a seringa, tá? O dardo tranquilizante. Eu vou colocar aqui, ó, e vou tentar soprar. Ele passa a área em volta, ok? Mas ele não tem resistência, tá? Olha só que tranquilidade. Ele passa de um lado para o outro. Sem resistência alguma, ok? Passa aqui, ó, passa aqui, então não vai danificar. O cano não danifica o dardo. Vamos pegar aqui o dardo de treinamento também, ó. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Esse aqui demorou para passar um pouco porque ele está meio empenadinho, tá? Então ele está meio empenadinho aqui. Eu acho que na hora de colocar a pressão do ar aqui e colocar o líquido, ele vai ficar mais alinhado. Mas o que interessa para o nosso atirador é que o dardo de alumínio seja perfeito, tenha praticamente o mesmo diâmetro, tudo certinho, tá? Então você vai colocar aqui, ó, ele vai sair lá sem resistência alguma. O que vai dar resistência e pressão e precisão é essa perna aqui, é esse estabilizador, ok? Você vai colocar aqui, ó, ó, vamos empurrar um pouquinho, ó, vou assoprar. Você viu o que saiu do outro lado? Vamos de novo? Ó. Vocês perceberam que sem a pena o ar passa pelas... Dá uma fuga entre o cano e o dardo, mas quando você coloca a pena... Vocês viram que saiu com facilidade apenas com a pressão da minha boca. É isso que interessa para o nosso atirador, ou seja, que o dardo saia sem grande esforço para que você não precise colocar muita pressão na arma. Que a arma possa atirar com a pressão bem baixa, que possa atingir o alvo sem machucar o animal. Ou seja, apenas para jogar a agulha, penetrar e descarregar o líquido tranquilizante, né? O remédio tranquilizante, tá? Claro, pessoal, que eu não vou fazer teste com essas seringas que é do nosso cliente. Eu não vou fazer isso, porque cada seringa dessa, o conjunto de agulha, o conjunto de pena, todo esse conjunto que ele enviou aqui para a gente, cada dardo desse passa de 150 reais. Então, é claro que a gente não vai atirar com esse daqui. E é claro que o cliente também precisa praticar, ele precisa treinar antes de atirar no animal. Por isso que a gente fez esses dardos da mesma medida, da mesma espessura, com a mesma configuração, para que ele possa atirar. E a gente faz de alumínio para ter mais resistência. Outra coisa, que o alumínio é mais pesado, que o dardo tranquilizante é muito mais pesado. Então, se você consegue praticar com um dardo pesado a uma distância de 10, 15 metros, se você conhece o dardo original, que é mais leve, você também vai atingir o seu objetivo, que é acertar o animal, tranquilizar ele e colocar ele para dormir, né? Esse encomendo em especial foi solicitado por uma empresa do Mato Grosso para controle de suínos, tá? Mas vamos lá como que a gente coloca o dardo tranquilizante aqui. Vamos lá, ó. Você vem... Retira o supressor da arma. Tá aqui o supressor da arma. Você retira o supressor da arma. Tá aqui, ó, tudo certinho. Retira o supressor. Guarda. Ok? Aí você vai pegar o dardo aqui. Aqui é o lado da rosca. E vai colocar ali o dardo tranquilizante. Nesse caso aqui, é só o dardo treinamento. Ok? Tá ali o dardo treinamento. Ok. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês. Que a caçadora leve, hoje, ela não vem mais com rosca na ponta do cano, tá? Ponta do cano aqui de 12 polegadas, ela não vem mais. A gente só faz essa rosca para quem solicita para tirar acessórios. Ou seja, Cléber, se eu quero que você faça uma caçadora leve para a gente, monte uma caçadora leve para a gente, para tirar dardo tranquilizante, aí nós temos que fazer rosca na ponta do cano. Se a pessoa não vai utilizar nenhum tipo de acessório na arma, não precisa de fazer rosca, tá? No caso aqui, já está pronto. Tá pronto para tirar, ok? A arma está com 150 bar, com percursor de 3,5 e pronta para atirar. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa? Pessoal, isso aqui é um saco com estopa velha, retalho velho, é bem para amortecer a pancada, não? A gente vai dar um tiro a curta distância aqui, para a gente ver se vai entrar nesse negócio aqui. Porque se não entrar nesse aqui a curta distância, no animal, não vai machucar o animal, né? Eu acredito nisso, né? Vamos lá? Então, está aqui o dardo, está aqui dentro. Vamos atirar aqui a... quantos passos? Vamos lá? Um, dois, três passos. Vamos ver o que vai acontecer lá. Primeiro estágio, que é o mais fraco. 150 agora. Show de bola, hein? Vocês podem ver, bateu, não entrou, então não vai machucar. Vocês podem ter visto que bateu ali, não entrou, não ficou ali, não entrou, então quer dizer que não vai querer o animal, não. Vamos tirar aqui e dar outro espaço. Vamos lá. Isso, vamos dar para dentro um pouquinho. Bota uma varetinha para empurrar, né? Mas você sai com a boca, não sai o seu perno com a boca, quer dizer que qualquer arzinha que tiver aqui vai empurrar o dardo. Vamos lá? Vamos tirar mais para cima agora ali, vamos ver. Show de bola. Funciona. Então, pessoal, vamos para as nossas conclusões finais aqui. A arma, ela atira o dardo tranquilamente, sossegado. Tem os dardos de alumínio aqui. Os dardos de alumínio são mais pesados que os dardos normais de tranquilizantes, né? Então, esse dardo, ele foi um dardo para treinamento mesmo, um dardo mais pesado para você conseguir ter uma noção de precisão. Você pode praticar tranquilamente com esses dardos, não vai danificar. E o dardo de tranquilizante, ele é bem mais leve, então ele vai muito mais longe, ou seja, ele vai atingir uma distância bem maior, tá? E o que que acontece? Que eu consigo perceber. Se ele empurra, né? A arma empurra um dardo pesado de alumínio. Com certeza, o dardo de tranquilizante, ele vai empurrar com muito mais facilidade. Muito mais facilidade, com menos ar ainda, com menos potência ainda. Ou seja, quanto mais baixo tiver o ar aqui, ele vai empurrar a uma distância maior ainda, tá? Tá aqui os 10 dardos, que a gente sempre manda junto para teste. E se o veterinário, ou a pessoa que está fazendo o controle, precisar fazer o abate, o sacrifício desse animal, vamos dizer assim? Se ele precisar fazer o sacrifício desse animal, é muito mais simples ainda. Olha só. Retira o cano de atirar dardo. Coloca-se o supressor, para não fazer barulho, não incomodar ninguém. Coloca-se o supressor. Coloca-se pressão, né? Coloca-se, por exemplo, 200 bar. Você utilizando o chumbo pesado, por exemplo, de 40 grains, você consegue fazer o sacrifício desse animal utilizando chumbo. Ou seja, se você vê que não tem como socorrer esse animal e acha melhor sacrificar esse animal, basta você colocar chumbo pesado aqui e você faz o sacrifício desse animal tranquilamente. Então, está aqui a caçadora leve, cano de 5.5mm, um espetáculo de arma para customização, muito fácil de customizar, muito fácil de transportar e utilizar ela. Então, fica aí a nossa dica para vocês da caçadora leve, que atira dardos tranquilizantes. Lembrando que é um acessório que você compra para utilizar junto com ela, né? Só lembrar de pedir para a gente fazer a rosca na ponta do cano, para você poder utilizar os seus acessórios, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto